Olá, quinto ano, boa noite. E aí, foi um final de semana diferente, não foi? Vocês assistiram as aulas de Tino Jorge que eu vivi no sábado? E foi um sábado diferente, não é? Saíram da rotina. E também responderam o praticando que Tia Janelio enviou no livro. Muito bem, foi um livro de caligrafia, não foi? Tia Janelio não esqueceu. Hoje, nós iremos estudar com o livro de gramática e atividades de reforço. No momento, a atividade de reforço vai ficar na mesinha de estudos e vamos estudar com o livro de gramática. Iremos abrir na página 46. Aqui, o nosso estudo vai ser da página 46 até a página 50, primeira coluna. Este assunto é bem interessante, não é, quinto ano? Por quê? Porque já estudamos ele na aula de sexta-feira passada. Estudamos os substantivos e sua classificação. O que vamos fazer hoje? Iremos ler a leitura de todo o assunto, prestando atenção em que o nosso pensamento vai voltar à explicação da aula de sexta. Eu tenho certeza que ao fazer a leitura, vocês vão lembrar e vão saber responder toda a nossa atividade. Vamos agora começar a nossa leitura. Classificação 1. Classes gramaticais. Todas as palavras da língua portuguesa podem ser agrupadas em dez classes gramaticais. Vamos estudar os substantivos e nos próximos capítulos, as demais classes gramaticais. Tem um texto. Vamos ler esse texto. Pombinha. E me deixou as palavras. Observe as palavras. Asa, asas, papel, tinteiro, olhos e bombinha são substantivos. 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 Tudo, ser, coisa, tem um nome. E esse nome são os substantivos. É a palavra que indica o nome de pessoas, animais, coisas, sentimentos e lugares. Exemplo. Cão, prato e maria. Sabemos que esse substantivo é tudo aquilo que nomeia os seres. Quanto ao elemento que designa o substantivo, classifica-se em alternativa A, comum ou próprio, B, coletivo, C, concreto ou abstrato. Quanto à formação, o substantivo pode ser alternativa A, primitivo ou derivado, alternativa B, simples ou composto. Substantivo comum. É aquele que dá nome, de forma geral, a todos os seres da mesma espécie. Ele é escrito em letra inicial, minúscula, a não ser que venha no começo da frase. Exemplos. Exemplos. Camo, cachorrinho. Sabemos que quando iniciamos uma frase, colocamos a letra maiúscula. Isso é o correto. Substantivo próprio. É aquele que dá nome, de forma específica, a um determinado ser de cada espécie. Ele sempre começa com a letra maiúscula. Exemplo. Bingo, totó e res. Sabemos que os substantivos próprios são aqueles que dão nome às pessoas e aos lugares. E eles têm que ser escritos com letra maiúscula, jamais com letra minúscula, com letra maiúsculas. Substantivo coletivo. É uma palavra no singular, mas que indica um conjunto de pessoas, animais ou coisas. Veja alguns substantivos coletivos. Temos um quadro, onde existem vários substantivos coletivos. E a gente vai ler alguns. Vocês vão acompanhando. Temos arquipélago de ilhas. Banda de músicos. Cardume de peixes. Constelação de estrelas. Elenco de atores. Falta de animais de uma região. Fornada de pães. Molho de chaves. Pelotão de soldados. Penca de bananas. Réstia de alhos e cebolas. Vara de porcos. Tia Janelle não leu todos, mas leu alguns. Depois vocês vão ler para conhecer quais são os substantivos coletivos. Tá certo? Porque existem vários. Substantivo concreto. Abstrato. É aquele que indica o nome de seres reais ou não. Que existe independentemente de outros seres. Exemplo. Homem, cadeira, bruxa, etc. Eles podem ser reais ou não. Bruxa. É um ser imaginário. Substantivo abstrato. É aquele que indica o nome de sentimentos, qualidades, ações, estado. Exemplos. Saudade, ilusão e beleza. Saudade. É um sentimento. A gente não pega. A gente não pega. A gente não pega. Mas sentimos raíça. Substantivo primitivo. É aquele que dá origem a outras palavras. Exemplos. Pedra e terra. Substantivo derivado. O substantivo derivado. É formado a partir de outra palavra. Exemplo. Pedreira, terreno. Ele é derivado de outra palavra. Que essa palavra pode ser até uma palavra primitiva. Como pedra, pedreira. Substantivo simples. Compostos. É aquele formado por apenas uma palavra. Exemplos. Cadeira, saco, homem. Substantivo. Compostos. É aquele formado por mais de uma palavra. Exemplos. Girassol, guarda-roupa, porta-retrado. Os substantivos compostos, eles podem ser com hífen e sem hífen. Sem hífen. É uma palavra mais a outra. Exemplos. Girassol. Girassol. Lento que se diz. Que os substantivos compostos, eles podem vir também sem hífen. Vamos agora para a página quarenta e oito. Começar a responder nossas atividades. Que correspondem do primeiro quesito ao oitavo quesito que está na página cinquenta. Vamos começar com o primeiro quesito. Vejanei que já observou que o primeiro quesito tem uma leitura. Não é isso? Vamos todos ler essa leitura. Vejanei que trouxe a leitura colocou no quadro. E vocês também vão acompanhar daí de casa. Mas também tem que ler para sempre o quinto ano. Então, primeiro, leia o texto e sublinhe todos os substantivos próprios. Depois, copie em ordem alfabética. Sabemos que os substantivos próprios são nomes de pessoas e cidades. E lembrando que eles têm que ser escritos com letra maiúscula. Não é isso? Vamos ler o texto. Minhas primas. A prima poliana só pensa em amar. Nada mais quer fazer. Porque só sabe pensar no amor do Rodrigo. Por quem foi se apaixonar. A prima chamada Rosa leva a vida até o mar. E não quer ficar parada. Pois adora viajar. Da Paraíba ao Sudeste e a Europa vai chegar. Ainda tem aquela prima que dorme em qualquer lugar. Na cama ou no sofá. Vive Aninha a cochilar. E até na sala de aula ela se pega a sonhar. Então, a primeira questão pede para grifar os substantivos próprios que estão no texto. Sabemos que substantivo próprio é substantivo que nomeia as pessoas e as cidades. Não é isso? Os lugares. Então, vamos para o primeiro parágrafo. Tia Janeira vai grifar com o lápis azul para ficar mais visível para vocês. A prima poliana. Poliana, nome próprio. Nome de pessoa. Que fama-se. Só pensa que a gente vai dar sequência para ver se existe mais outro substantivo próprio. Só pensa em amar. Nada mais quero. Fazer porque só sabe pensar no amor do Rodrigo. Rodrigo. Outro substantivo próprio. Por quem foi se apaixonar. No primeiro parágrafo encontramos quantos substantivos próprios. Dois. Poliana e Rodrigo. Vamos para o segundo. A prima rosa. A prima rosa. Nome de pessoa. Está escrito com a letra L maiúscula. Leva a vida a teimar e não quer ficar parada. Pois adora viajar da Paraíba. É o nome de uma. É o nome de uma. De um lugar. Não é? Então, grifamos. É um substantivo próprio. Ao sudeste. Também. E a Europa. Também outro nome de um. Outro lugar. Não é? No segundo parágrafo. Quantos substantivos próprios encontramos? Observe. Rosa é o nome de pessoa. e Paraíba, Sudeste e Europa. Nome de lugares. Vamos continuar. No terceiro parágrafo. A inca tem aquela prima que dorme em qualquer lugar. Na cama ou no sofá. Vive aninha. Aninha não é nome de pessoa? Difamos o substantivo próprio. A cochilar. E até na sala de aula. Ela se pega a sonhar. No terceiro parágrafo. Encontramos um substantivo próprio. Não é isso? Vamos observar toda a leitura. E vamos ler quais foram os substantivos próprios que encontramos nesse texto. Poliana. Um substantivo próprio. Nome de pessoa. Rodrigo. Um substantivo próprio. Nome de pessoa. Rosa. Próprio. Nome de pessoa. Paraíba. Sudeste e Europa. Paraíba. O estado da Paraíba. Sudeste. A região Sudeste. E Europa. Um continente. E no último parágrafo. Temos aninha. Um nome de pessoa. Substantivo próprio. E agora. Para finalizar essa primeira questão. Vamos escrever. Os substantivos próprios. Sendo em ordem alfabética. Então. Logo em sério. A ordem alfabética. Começa pela primeira letra. Do alfabeto. E as demais palavras. Pelas sucessivas letras. A. B. C. D. E assim vai. Aninha. Corresponde a primeira letra. Do alfabeto. O A. Não é isso? Vamos lá. Não é isso? Vão. A genteih находится na boca e vem a se? Serviço. pas акomente agora. Vão рублей. Not Resolзirm. Em 삶. Bala. Vamos lá. Então, Aninha, Europa, Paraíba, Poliana, Rodrigo, Rosa e Sudeste são todos nomes próprios e foram escritos na ordem alfabética. Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão é mais do que mamão com açúcar. Vamos ler ela. Então, responda as perguntas usando os substantivos comuns ou próprios. Letra A. Qual é o seu nome? É uma questão pessoal. Vocês vão responder de acordo com as informações que vocês próprios têm. Qual é o nome da sua, qual é o nome da rua onde você mora? É um individual, cada um tem um nome de rua diferente. Em que país você vive? Qual é o país? Brasil, não é? Letra D. Qual o nome dos dois colegas que você mais gosta? São dois substantivos próprios e vocês têm que escrever com letra maiúscula. Letra E. Qual é o seu alimento preferido? Letra F. Qual o nome do meio de transporte com o qual você vai à escola? Letra G. Sinto o nome de duas pessoas da sua família. Mais uma vez, esses nomes que vocês vão citar. É que substantivo? É um substantivo que? Subchantivo próprio, tia Janeide. Vamos escrever com letra maiúscula. Terceiro, preenche a tabela usando os substantivos comuns ou próprios. Na tabela de vocês tem próprios nomes de lugares. Então, sabemos que vamos colocar substantivos próprios e vamos escrever com a letra inicial maiúscula. Mas, a primeira coluna, no primeiro quadrado, está pedindo nome de lugares. Então, pessoas, não vamos colocar só lugares. E na segunda coluna, comuns, nomes de brinquedo. Não saiu a palavra brinquedo, mas tia Janeide apreviu, certo? Mas, lembro de vocês e vocês vão fazer correto. Tia Janeide vai escrever alguns. Se vocês quiserem fazer diferente, não tem problema. Vamos para próprios nomes de lugares. Começando com nossa cidade. Caruaru. Tia Janeide escreveu com letra maiúscula, não foi? Depois, bonito. Uma cidade. Depois, outra cidade. Recife. E, por fim, vamos colocar São Paulo. Ok? Nomes, substantivos comuns, nomes de brinquedo. E aí? Qual é ele? Bola. Bola que a Janeide fez certo. Observe se esse bem está certo. É início de frase? Não. Pode ser com letra minúscula, não é? Muito bem. A Janeide fez. Para vocês perceberem. Bola. E boneca? Também. Piano. E dominó. Vocês vão olhar aí Você pode ser outras cidades diferentes Na Tia Janei A Tia Janei colocou próprios nomes de lugares Caruário Bonito, Recife e São Paulo Subjetivos comuns Na qual está pedindo brinquedos Bola, boneca, peão e dominal Vamos agora para a quarta questão Observe o modelo e continue Marcando corretamente um X nas colunas Vamos observar o modelo Temos uma tabela Onde tem várias palavras E a classificação dos substantivos Como próprio, comum e coletivo No modelo temos o nome de aquelinho Que corresponde a um substantivo próprio Nome de pessoas Muito bem E vamos responder as demais palavras Classificando de acordo com o substantivo Se é um substantivo próprio, comum ou coletivo Qual é a próxima palavra? Piauí Piauí é um substantivo próprio É um estado Muito bem Vamos para a próxima palavra Mãe É um substantivo próprio, comum ou coletivo? Comum Jorge Ele é um substantivo próprio, comum ou coletivo? Próprio é um nome de pessoa Muito bem Inclusive temos um coleguinha do quinto ano Que o nome dele é Jorge, não é isso? Lojas Bahia Se classifica com o substantivo próprio, comum ou coletivo E aí? Próprio de janeiro Por quê? Se é um nome de um estabelecimento comercial Quando vocês vão ao centro de Caiuaru Vocês já observaram As lojas Elas são escritas com nomes E esses nomes são nomes próprios E também a letra inicial é letra maiúscula, não é isso? Muito bem Sergipe Se classifica como substantivo próprio, comum ou coletivo Próprio Que é um estado, não é? Muito bem Rafael Próprio, comum ou coletivo? Comum, próprio Girassol Girassol Nesta classificação Ele está classificado com substantivo comum Comum Porque ele é designado dos substantivos comuns Que pertencem à família das palavras compostas Então, nessa classificação Ele está classificado com o substantivo comum Comum Um substantivo coletivo Um substantivo coletivo Muito bem Revoada de Pássaro de maiz Escola É um substantivo próprio, comum ou coletivo Hum, não é isso? Elefante Elefante É um animal É um animal, não é um nome Que não meia seres É um substantivo comum Minhada 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 Se classifica como substantivo próprio Comum ou coletivo? Coletivo Minhada de Pinto, não é? E garro É o que? Próprio comum ou coletivo Coletivo De bovina Fácil, não foi, pessoal? Essa é a quarta questão Finalizamos ela Vamos agora Para a quinta questão Que a gente vai tirar o texto É o tempo de vocês Finalizar a quarta questão Tá certo? Já organizei o quadro Vamos agora responder Nossa quinta questão Marque Preste atenção nessa quinta questão Marque com um X O grupo em que todos os substantivos São abstratos E circule o grupo Em que são concreto Nas alternativas primeiras Vamos marcar O que são os substantivos Abstrato Vamos para a primeira alternativa Temos amor Cansaço E doença Amor Sentimos O cansaço Também Estou com doença Estou doente Eu estou sentindo Eu estou sentindo que eu estou Com fé Mas eu posso pegar Não Então se classifica Como substantivo Abstrato Vocês vão marcar Vocês vão marcar um X Vamos ver Se temos mais substantivos Abstrato Para marcar Criança Pegamos uma criança Se não é Sentimos uma criança Então já sabemos Que não se classifica Felicidade Sentimos Mas a criança não pega Então já não marcamos Anjo Mesa E gato Eu posso pegar Um anjinho De decoração Eu posso pegar Na mesa Um bichinho Gato Posso então Não se classifica Como substantivo Abstrato Vamos agora Circular O grupo Que são Concretos Eu pego Na criança Pego Na felicidade Não Então não é Concreto Já sabemos Que esse Está errado E um anjinho De decoração E a mesa E o gato Animalzinho Pegamos Sentimos É concreto Então No substantivo Concreto Iremos Circular O grupo Não é isso? Muito bem Finalizamos Nossa Quinta Questão Vamos para A sexta Complete As frases Com o coletivo Adequado Vocês vão Também Se você Sentir A necessidade De quem não lembrar Vai na página Quarenta e sete E procurar O coletivo Está certo? Vamos lá Letra A Muitas estrelas Formam uma Qual é o coletivo De estrela? Constelação 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 Letra B Quando eu quero Muitas uvas Eu compro Um Eu quero Muitas uvas O coletivo De uvas Muitas E aí Caixa Muito bem Letra C Letra C Quando muitos soldados Marcham Marcham um Um grupo de soldados É o que? E aí? Pesquisem lá na página Quarenta e sete Pelotão Muito bem Letra D Mamãe assou Os pães A Estava uma D Deliciosa Mamãe assou Os pães Bastante Pães Então uma certa Quantidade De pães É uma E aí? Na página Quarenta e sete Eu até Contoli o assunto Eu falei É uma Fornada Letra E Quando Quero ver Quadros Eu vou A uma Uma Exposição De quadros Vários Quadros Eu vou A uma E aí? Eu já tenho que Vai colocar No final Eu já tenho que Que eu ouvir De vocês Muitos Quadros É uma Caleria Muito bem Letra F Cuidado Com os lobos A É perigosa Vários Lobos Grupos É o que? O coletivo De lobos É o que? Alcauteia Muito bem Finalizamos Nossa sexta Questão Vamos agora Vamos agora Para a sécula Escreva o coletivo Correspondente a cada ilustração Que o Janei desenhou Ficou perfeito Não foi? Observe Temos o desenho do livro Da flor Do peixe Da chave E da banana Vamos escrever O coletivo Dessas figuras Coletivo de livro Quem lembra? Vocês até fazem estudos Quando estão lá A escola Biblioteca Deixa eu ver Vocês estão Um bonitinho Melhorzinho Dá para vocês Ver Não dá? Vamos agora O coletivo De flor Qual é o coletivo De flor? E aí? Ramalhete 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 E peixe? Cardone Sabe? A escola tem um molho Né? De chaves E banana Pode ser cacho Ou penca Finalizamos Nossa série Fechada Na página 50 Primeira Coluna E a última Questão Vamos lá Procure no diagrama O coletivo De Vamos continuar Com o coletivo Após você procurar O coletivo De cada Alternativa Vocês vão Na palavrinha Cruzada No caso Palavras E vocês vão Procurar A palavra Correspondente Exemplo A letra A É letras Qual é o coletivo De letras Fala as letras Qual é o coletivo Alfabeto Após escrever A letra A O coletivo De letras Que foi Alfabeto Vocês vão No caça Palavras E procuram A palavra Alfabeto Essa letra Vai dar Um tipinho Para vocês Fazerem Vamos agora Para o coletivo De ilhas Que corresponde A letra B Qual é o coletivo De ilhas Arquipélago Muito bem Arquipélago Arquipélago Arquipelo Letra C Coletivo de livros Qual é pessoal? É até no sétimo quesito Qual foi? Biblioteca Lembrando que você tem que ir na Procaça Palavras Procurar a palavra arquipelo e biblioteca Estão fazendo isso para não esquecer, não é? Vamos para a letra D O coletivo de peixes Também tem na língua, certo? Qual foi? Cardume Vão No Caça Palavras E procuram a palavra cardume E a gente vai dar um tempinho Vamos agora para a letra E Animais de uma região Tem na página 47 E eu já dei até ler no início do A5 na leitura Animais de uma região é Fauna Muito bem Procura fauna no Caça Palavras Letra F Letra F Plantas de uma região Plantas de uma região é o que que eu amo? Também tem na página 47 Que é plantas de uma região Flora Muito bem Não esquecendo de procurar flora No Caça Palavras E pessoas Qual é o coletivo de pessoas? E aí Quem lembra? Multidão Última letra Alternativa Ladrões Coletivo de ladrões Um grupo de ladrões Forma uma quadrilha Lembrando Que todas as palavras Que vocês colocaram No coletivo Vocês tem que ir No Caça Palavras E procurar elas Fazer Finalizamos Nossa atividade De sala E vamos para O nosso praticando O praticando vai ser O livro de português Página 97 E 98 98 Primeira coluna Após a 98 Vamos para a página 99 Segunda coluna E 100 Primeira coluna Vamos observar Que a Janeira vai mostrar 97 97 97 A página Ortografia Traz com Z Atrás com S E traz com S Vocês vão responder A página 97 E 98 A Segunda A primeira coluna Após responder 98 E 98 Primeira coluna Vamos para a página 99 Segunda coluna Que já Também estudamos O uso do mal Com U E mal Com L Até a página 100 Que corresponde Também Na primeira coluna Dessa maneira Finalizamos Nossa aula De hoje Quero que vocês Fiquem em casa Se protegendo Como vocês Estão fazendo Acompanhando A proteção De papai Do céu Não é isso? Tchau E até amanhã Tchau 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 Tchau